Elivaldo Barbosa, o presidente Michel Temer, o ministro Alexandre Baldi, o senador Ciro e o prefeito de Terezina Firmino Filho participaram de uma audiência em Brasília para tratar a respeito de aditivos para investimentos em saneamento básico na cidade de Terezina. Saneamento que, aliás, tem sido um assunto que, vez por outra, volta ao debate aqui na cidade de Terezina, que ainda não conseguiu estender a sua rede, né, Elivaldo? Exatamente. Fraco desempenho, por exemplo, na parte de esgotamento sanitário. Para você ter uma ideia, hoje em funcionamento, pouco mais de 20% dos domicílios da capital são atendidos com rede de esgoto, o que é um percentual muito baixo, considerando ser uma capital, uma necessidade muito grande de prevenção de doenças. Então é uma área que o Terezina precisa avançar muito. É verdade. Mas vamos ver o que disse o senador Ciro Nogueira Filho, logo após a sua audiência, que contou, repito, com a presença do presidente da República, Michel Temer. É um projeto que já tem muito tempo que estamos lutando, mas que nos últimos dois anos nós tivemos um trabalho mais efetivo para a sua aprovação. São recursos de vultos, quase 80 milhões de reais, que irão beneficiar o Portal da Alegria, né, toda a infraestrutura daquela região ali, que estava com muito problema de alagamento. E quatro galerias muito importantes, né, que eu tenho um apreço muito especial, a questão do Mocambinho, né, que é um sonho desde a criação do Mocambinho, a urbanizar aquilo ali. Não tem uma visita que eu faça ao Mocambinho que a população nos cobrasse aquela situação ali ao céu aberto. E, graças a Deus, fruto do nosso trabalho e principalmente da competência do nosso prefeito Firmino Filho para que isso fosse realizado. Eu fico muito feliz e agradeço ao governo federal por esse gesto com a cidade de Terezina. E o prefeito de Terezina também participou dessa audiência, conversou com o Délio Rocha lá em Brasília e nós vamos ouvir agora. Nós temos algumas galerias importantes que vão ser iniciadas com o apoio do governo federal. A galeria famosa lá do Torquato Neto, hoje é a região mais crítica da cidade, lá na região que contempla vários conjuntos do Minha Casa Minha Vida. Essa galeria vai sair, está dentro desse pacote, um orçamento um pouco mais de 60 milhões de reais, uma obra importante para aquela comunidade. E não apenas na região sul, também na região norte. Nós temos quatro galerias na região norte, todas dentro do Lagoas do Norte. Uma galeria lá no Parque Alvorada, outra lá no Memorário, passando ali nas freiras e outra galeria também ali no São Joaquim. E não menos importante para a população do meu caminho, que é a urbanização daquela galeria aberta lá na Avenida Freitas Neto. Portanto, boas notícias para a nossa cidade nesse período pós-chuva. Bom, Elivaldo. Está aí então, vamos esperar que esse aditivo possa ajudar nesses investimentos no saneamento básico. Exatamente. Teresina que tem avançado na parte de mobilidade urbana, é bem verdade, com os investimentos feitos neste setor, precisa agora ter um investimento correspondente nessa área também, onde há uma deficiência muito grande, que é o saneamento básico. Elivaldo Barbosa, vamos trazer daqui a pouco declarações do governador a respeito de base aliada. É, exatamente. O governador Wellington Dias, ele tem revelado, Joelso, cenários os mais diversos possíveis e envolvendo muito além de progressistas e MDB, quando o assunto é, por exemplo, chapa majoritária. E vamos também saber quais são as possibilidades de candidatura a vice na chapa de Luciano Nunes Filho.